Um escalas era dez e eu te dou sim E sim, parece pouco pra você Mas de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Quem sabe me fazer feliz Que chegue em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você É você, só você Quem sabe me fazer feliz Que chegue em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você Um escalas era dez e eu te dou sim E sim, parece pouco pra você Mas de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Quem sabe me fazer feliz Que chegue em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você É você, só você Quem sabe me fazer feliz Que chegue em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você Que que chegue em meu ouvido e diz